Olá, quarta-feira, 29 de novembro, começa agora o Cidade na TV. Batatai celebra o dia do samba com shows e apresentações. Machado dá mais informações, veja. Estou com a secretária de turismo, a Paula, e nós vamos falar sobre o dia do samba. É, está chegando e tem uma programação especial nesse dia. Paula, obrigado por falar com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a programação do dia do samba. Oi, Marcela, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui mais uma vez divulgando o nosso trabalho. Isso, agora sábado na rodoviária, no dia nacional do samba, né, nós vamos também comemorar o dia nacional do samba com um mega evento lá, né, que vai acontecer na rodoviária a partir das 15 horas. Vários shows, apresentações da escola de samba. Vai ser um dia muito gostoso e pela primeira vez aqui na nossa cidade. Tem que, essas datas comemorativas, tem que ter alguma coisa, né, Paula? Tem que ser lembrada, tem que ter um evento. Com certeza, Marcela. Quando eu entrei, né, na secretaria, a gente meio que conversou, falou, ó, vamos, vamos... Acho que a gente tem que prestigiar todo mundo, né. Então, nós começamos lá com o rock, já teve o evento católico, fizemos o evangélico, agora chegou a vez do samba. Eu acho que a gente tem que dar espaço pra todo mundo e nada mais justo que num dia nacional do samba a gente comemorar o samba aqui, né, na nossa cidade. E qual será a programação nesse dia? Ó, vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui porque eu ainda não sei de cor. A partir das 15 horas vai começar com a banda H2 Samba, tá? Depois, na sequência, Amigos do Samba, depois o Salim, aí a gente vai ter a apresentação da Escola de Samba Acadêmicos do Samba, depois vem a Galeria do Samba, a Escolas Unidos do Morro, depois a gente vai receber o pavilhão da Unidos da Liberdade e, pra finalizar, o Raio Samba 6. Então, é um evento que começa às 3 e, com certeza, vai passar da meia-noite. E é tudo ali, tá acontecendo ali no lago, né, já tá todo enfeitado pro Natal. Então, ali ficou um ponto pra fazer os eventos nesse final de ano, né, Paula? Isso mesmo. A gente ofereceu toda a estrutura pro pessoal da rodoviária, novamente, que nem foi feito na Feira do Livro, né. Então, ali já tá montada a praça de alimentação, né, junto com a programação de Natal, tanto que na programação do Natal, de sábado, a gente teria a banda, né, municipal tocando. A gente conversamos com ele, achamos melhor jogá-los, né, colocá-los no domingo, né, jogar essa apresentação pro domingo. Então, no sábado mesmo, a programação do Natal Encantado vai ser o Dia Nacional do Samba. Muita música boa pra sambar aí nesse dia. Com certeza, aos amantes do samba e até aquele, né, aquele que também não é muito, vai lá, que vai ser uma festa linda, né, as escolas de samba aí também já aquecendo os tamborins, né. Então, vai ser uma festa linda e gostaria de convidar toda a população pra comparecer. Obrigada, Paula. Eu que agradeço. Bom, então, sábado você tem compromisso marcado aí no Dia Nacional do Samba. Muito samba pra você aqui na rodoviária.